Oi, meus amores! Então, como vocês já podem ter visto aí no vídeo, eu vim trazer compra de bazar com 11 reais. Agora, pensando bem, eu acho que eu gastei tipo 10, o real valor. Porque eu dei um real a mais pra um bazar, porque, tipo, eu quis dar a doação e tudo mais ajudar. Então, vamos lá. Vamos começar, vamos começar. Vamos começar com essa daqui que eu já tô vestindo, que é essa blusinha aqui, ó. É blusa normal, ela tá por dentro da minha calça aqui, ó. Ela não é cropped, é blusa normal. Ela tem vários pelinhos, muitos pelinhos, assim, sabe? Nenhum defeito e ela foi um real nesse bazar que eu fui, que é um bazar de igreja. Essa calça aqui maravilhosa, quer dizer, uma das, que ela é cintura alta, assim, sabe? Tal, e a... Ah, e a barra dela é meio flare, tá? Eu não sei o que eu ia falar. Talvez eu mande fechar um pouco. Eu vou mandar apertar, porque ficou meio grande. E aqui, ó, eu tô querendo fazer uma customização, porque ficou com essa marca, que eu tive que tirar a bainha, assim. Estava com uma bainha desse tamanho. E aí eu vou, tipo, desfiar ela e fazer várias franjinhas. E essa daqui foi 2 reais mesmo. Aí tem essa outra aqui, maravilhosa. Pretendo usá-la em breve, tá? Que vocês vão ver. Ai, tomara, senhor. Que ela também tá meio grande, mas eu amei ela. Ela fica, tipo, muito mundinho, sabe? É maravilhosa. Super na moda. Ela é meio... Ela é barra normal. E eu tenho certeza que ela é masculina. Mas era o que eu queria mesmo, então não tenho problema nenhum. E essa daqui foi 1 real. Comprei essa risca de giz. Bem, aqui a gente chama de risca de giz. Como você chama aí? Porque eu não sei. Eu acho que é isso mesmo, esse tecidinho que tem, né? Você fica lido assim. Aí ela é, tipo, pantalona. Tipo, não é pantalona, não. Era pra ser aquelas calças sociais. Então, é mais ou menos assim. E ela é, tipo... Ai, como que fala? Ela também é hot pants, né? Cintura alta, assim o que o pessoal fala. Porque ela ficou bem assim na minha cintura aqui, pá. Ficou muito bacana. Só que eu vou também mandar apertar. Porque eu quero que ela fique mais marcadinha aqui, assim, em cima. E foi 1 real essa daqui. Essa blusinha aqui, que é tipo um suéterzinho. Tá vendo? Ó, ó, ó. Tipo um suéterzinho. Preto. Sem mais nem menos. Foi 1 real também. Tipo, ela tava na mesma banquinha dessa daqui. Que era, tipo, tudo 1 real. Só as calças que eu cheguei lá. E, tipo, fiquei, ah, vou pegar qualquer uma. Chegar lá no caixa. A gente se vira. Foi mais ou menos isso que eu fiz. Aí, num outro bairro que eu fui aqui. De Volta Redonda, né? Que é onde eu moro. Eu peguei essa blusa aqui, ó. De manga. Comprida. Ela não esquenta muito, não, tá? O tecido dela é meio fininho, assim. Tanto é que ele é transparentezinho, ó. Deixa eu ver. Mas dá pra ver, ó. Dá pra ver a minha mão, assim. Eu coloquei um cintilão. Dranco. Mas um... Não, não. Era meio, tipo, né? Nada a ver. Mas ficou meio transparente. E ela tem um... Uma cintilante de cezinha. Não vai dar pra ver, eu acho. Não tem como. Essa daqui foi 1 real. Que foi nesse outro bazar. Tava tudo 1 real. Tudo 1 real. Então foi 1 real essa. Essa calça daqui, ó. Social. Que eu achei que ficaria cintura alta. Não ficou. Triste por isso. Porque eu queria ela pra usar como cintura alta. Eu acho que eu vou ter que revendê-la no meu bazar. E ela é vermelha, tá? É porque a luz tá meio... Tirando a cor dela. 1 real também. Essa blusinha aqui, gente. Ai, meu Deus. Olha só isso aqui. Ela tem um brilhozinho. E assim, eu não sei qual que é o decote. Acho que esse decote aqui fica pra trás. É, porque eu tô usando assim. Só que eu tô usando ela, tipo... Assim, ó. Sabe? Que eu comprei ela pra usar assim. Tipo, ciganinha. Gente, eu amei. Já usei ela umas duas vezes, tá? E eu comprei essa semana. Tá? Então, tipo... Adorei. Ela tem esses brilhinhos aqui, ó. Nossa, muito linda. Sério. Adoro. Também foi 1 real. Essa calça daqui, ó. De veludo. Também. Hotpants. Quer ver? Hotpants não. Ela é cintura baixa. Ela é cintura baixa. E ela é play. E eu amei ela. Só que, cara... Não deu pra mim. Eu vou ter que revender ela no meu bazar. Que é o que eu faço. Então, gente. Foi tudo 1 real essa daqui. Então, esse foi o vídeo, tá? E eu espero que vocês tenham realmente gostado, tá? E que eu possa trazer mais assim pra vocês, tá? Até o próximo vídeo. Deixa aquele like.